Esta é uma devocional, ou seja, tempo que se separa para estar com Deus. Fique atento. O seu conteúdo trata do fruto do Espírito, vamos a ela. O fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículos, 1 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Versículos 22 e 23. O fruto do Espírito é um conjunto de elementos produzido em nós pelo próprio Espírito Santo. São virtudes, qualidades e comportamentos que devem ser a marca registrada do cristão. Nós somos como uma árvore que deve frutificar. O fruto do Espírito é um só, ou seja, todos os elementos devem se manifestar na vida do crente. Gálatas 5 nos mostra a luta entre a carne e o Espírito. As obras da carne são más, mas o fruto do Espírito é o bem que vence. Não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo é quem gera em nós. O que precisamos fazer é ter humildade em buscar a Deus e permitir a ação transformadora do Espírito Santo para mudar nosso jeito de ser. Cultivar uma vida devocional é fundamental para que o Senhor atue em nosso coração. Esse é o caminho para que o fruto se manifeste em nós. Como o amadurecimento de qualquer fruto é gradual e progressivo, a maturidade espiritual também demanda tempo e investimento da nossa parte. Uma forma de criar o hábito devocional é encontrar estratégias diárias na rotina. Aproveite momentos específicos do seu dia para orar, ler, ouvir, a Bíblia e estudar boas literaturas cristãs. Além disso, medite no que leu ao longo de seus afazeres, em espírito de oração. Certamente você encontrará oportunidades para exercer. O fruto, crescerá espiritualmente e manifestará a glória de Deus. Qual característica do fruto do Espírito é mais desafiadora? Comece a orar por isso hoje. Autora, Jaqueline Teixeira, escrito no Manancial, site, https, barra barra ufmb.org.br Edil, Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, site, https, barra barra antigo novo testamento ponto net audio. Inteligência artificial, adaptado por Carlos. Inteligência artificial, adaptado por Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, site, https, barra barra antigo novo testamento do Evangelho de Jesus, site, https, barra barra antigo novo testamento do Evangelho de Jesus.